Música Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer você Poxa, meu bem, o que vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Tordinha pra mim Quero você Quero você Quero você Tordinha pra mim Meu amor Só uma condição Pra mim poder fazer você feliz Quero ser dono do teu coração Você é a coisa que eu sempre quis Quero você Quero você Quero você Tordinha pra mim Quero você Quero você Tordinha pra mim Quero você Não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer você Ouça, meu bem, o que vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Quero você Tordinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim